Olha só, hoje é quarta-feira, dia de feira no Açaí Colinas e claro que tem ofertas imperdíveis pra hoje. Corre lá então pra aproveitar o tomate salada, 4,89 o quilo. A cenoura, 2,69 o quilo. A cebola nacional, 2,49 o quilo. Pra você comerciante, esses preços em vermelho aqui, acima de 20 quilos, tá bom? Ovo branco grande, 5 dúzias, gente, 27,90, excelente esse preço, hein? Pra aproveitar também a banana nanica, por 4,49 o quilo. Olha a manga palmer, docinha, 3,89 o quilo, excelente. Filé de peito de frango temperado congelado seara, levando 3 unidades, 17,90 cada pacotinho. Tem a coxinha de asa também de frango temperado congelado seara, 12,49 a partir de 3 unidades também. Preços excelentes pra você hoje na feira e também no açougue, no açaí, tá bom? Fazendo suas compras no Açaí Colinas, você concorre a 5 milhões de reais, livres de impostos. Basta fazer o cadastro pelo site, o WhatsApp ou nos tótens que tem na loja. Aí na hora da compra você vai colocar o CPF ou o CNPJ que você cadastrou. A cada 100 reais em compras, você ganha o número da sorte. E além desse prêmio incrível de 5 milhões de reais, você concorre também a 1.500 viagens no navio açaí com o acompanhante e 50 mil reais em prêmios de 100 reais na hora direto no caixa. Mais informações no site aniversarioaçaí.com.br